E a gente tá vivendo um grande dilema moral no país. Sim, ético, né? Não sei se você vai querer entrar nesse assunto agora. Vai, vamos embora, vai, pode ir. Porque as pessoas estão com medo da economia quebrar. Da economia quebrar, tá vendo? As pessoas estão com medo de perder os seus empregos, de quebrar as empresas. E a gente entrar num processo de depressão e recessão no país. Que pode causar um processo de vandalismo mesmo. As pessoas saquearem os locais, enfim, gerar violência e tudo mais. Há quem diga que se o Brasil continuar assim em dois, três meses. A gente vai viver aquela crise que teve na história de 1929. Quando as bolsas de valor de Nova Iorque baixaram e quebrou o país. E os Estados Unidos entrou numa recessão astronômica, né? Há quem diga que eles estão temendo isso, né? É, e assim, na verdade, afeta mais os menos favorecidos, né? Sim, é sempre os pobres, né? Os pobres, exatamente. Por exemplo, tem pessoa que ela... É igual eu... Vão aparecendo os memes, né? Eu vi um meme que eu dei risada. Falei assim, bom... Era uma mensagenzinha assim, dizendo assim... Com a minha organização financeira... Se eu ficar parado dentro de casa... Sem trabalhar o resto da minha vida... Eu vou continuar sobrevivendo. O problema é que eu tenho que morrer terça-feira. Com a minha reserva financeira. É terça-feira, eu garanto. Mas é complicado, né? E na opinião do pastor, assim, porque a gente está... Nós estamos vivendo um dilema muito grande, né? Trabalhar ou não trabalhar? Então. Segundo ponto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.